Mas afinal, quem foi Mercedes Batista e qual a importância dela para a dança brasileira? Mercedes Batista nasceu na cidade de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. De família muito humilde, desde cedo sempre enfrentou muitas dificuldades. Ainda criança, mudou para o Rio de Janeiro com a sua mãe. Foi um ícone da dança brasileira. Não apenas por ter sido a primeira mulher negra a conseguir entrar para o Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Sua importância vai muito além disso. Está na busca autoral e valorização de uma dança brasileira, voltada em uma identidade própria, com referenciais da cultura local e das matrizes africanas. É ainda uma dança de resistência e política, que revolucionou também a forma de se pensar e fazer a dança, permeando entre o clássico, o moderno e o popular. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Tchau.